Nada mais deu por pedir a Deus Adeus, Deus me deu mais do que eu Acho que mereço Minha vida eu entreguei Adeus, Deus é o teu indireço Devo a Deus agradecer De ter amigos no peito De poder minha saúde De perdoar meus defeitos Adeus, eu muito agradeço O dom de compor e cantar De viver do meu bom samba Ter força para trabalhar De não carregar no peito Na desavenço, amargor E de manter minha fé Pra semear, mas de amor E de manter minha fé Pra semear, mas de amor Nada mais deu por pedir a Deus Deus me deu mais do que eu Acho que mereço Minha vida eu entreguei Adeus, Deus é o meu interço Nada mais deu por pedir a Deus Deus me deu mais do que eu Acho que mereço Minha vida eu entreguei Adeus, Deus é o meu interço Devo a Deus agradecer De ter amigos no peito De envolver minha saúde De perdoar meus defeitos Adeus, eu muito agradeço O dom de compor e cantar De viver do meu bom samba Ter força para trabalhar De não carregar no peito Na desavenço, amargor E de manter minha fé Pra semear, mas de amor E de manter minha fé Pra semear, mas de amor Nada mais deu por pedir a Deus Pra semear, mas de amor Mas de valeu, mas de amor Do que você não quer fazer O domingós É amor